Primeiro, boa noite, aqui é o Blau que está falando. Essa aqui é a aula 1 do nosso curso de interface para scripts em Shell. Um curso que vai ter um total de 10 aulas e que começa em tese hoje, mas as 10 aulas só vão contar a partir da semana que vem. Eu vou falar bastante sobre esse curso e, infelizmente, eu tentei ligar a câmera, mas muito em cima da hora da transmissão e parece que eu estou tendo aqui algum probleminha e não vou poder utilizar a câmera. Eu até tinha colocado uma camiseta, apesar do calor, eu estou aqui pingando embaixo da camiseta, mas a câmera não colaborou dessa vez. Mas é isso, eu vou abrir o meu terminal, como sempre, e a gente volta àquele período que eu não tinha sequer câmera. Agora, deixa eu abrir aqui, a gente sempre conversava com o terminal aberto e vai ser mais ou menos a ideia de hoje. A ideia dessa primeira aula é apresentar o curso para todos, tanto para aqueles que se inscreveram, quanto para aqueles que estão curiosos para saber o que é um curso de interfaces para scripts em Shell. Porque dificilmente vocês vão encontrar algo direcionado a este assunto. Interfaces parece ser algo secundário para quem programa scripts no Shell. Então, a intenção é que vocês também conhecessem, porque é difícil saber se vocês querem mesmo um curso desses ou não, se vocês não sabem do que a gente vai falar. Hoje eu vou fazer a mesma apresentação que eu faria para os inscritos numa primeira aula de um curso tão diferente quanto esse. E também vou falar sobre os recursos do curso e vou passar várias informações, mas eu já vou entrar um pouco no assunto, no conceito de interfaces e como isso está relacionado aos nossos scripts no Shell. Então, essa é a conversa de hoje. Para começar, esse é um curso de programação do Shell. Não faz muito sentido a gente pensar em interfaces quando a gente vai aprender a utilizar o Shell para digitar comandos. A gente vai ver ainda nesse curso que nós temos dois modos de operação do Shell. Um é o modo interativo, que é esse quando você digita comandos. E existe também o modo não interativo, que essencialmente é o trabalho com scripts. É justamente no trabalho com scripts que faz sentido a gente pensar em interfaces. O problema é que a informação sobre isso é muito difusa, muito difícil de ser encontrada. Às vezes, a documentação até dos recursos para essas finalidades é muito fraca, ela é muito incompleta e o fato principal é que ela é toda dispersa. E o mais triste é que quando alguém aparece para falar alguma coisa, para a gente ter a esperança de dar alguma luz sobre o assunto, sempre é naquele esquema que eu chamo de espetáculo. Olha o que dá para fazer com o Shell. É interessante a gente saber o que dá para fazer com o Shell para a gente começar a pesquisar, mas isso não basta. A gente quer informações completas, informações que podem ser concisas ou mais aprofundadas, mas que sejam suficientes para a gente começar a se virar, começar a utilizar esses conceitos na prática. Então, saber o que dá para fazer é muito legal, muito divertido, mas não resolve o nosso problema. Agora, o como fazer também será fruto de um trabalho executado com método. Você não tem solução pronta para nada no Shell. E quando eu falo do Shell, agora estou falando do Shell em si, e não das ferramentas que a gente utiliza através do Shell. A ferramenta serve para a gente fazer uma filtragem de texto, para a gente exibir o conteúdo de um arquivo, concatenar vários arquivos numa saída só, como se fosse um arquivo só, listar diretórios e arquivos. Essas ferramentas fazem isso, mas conectar essas coisas que, segundo a própria filosofia Unix, fazem um trabalho bem feito, mas restrito a uma determinada finalidade, eles podem trabalhar juntos de várias formas e com isso a gente ter processamentos mais complexos de dados através de comandos simples. Então, a ideia do Shell de sistemas operacionais parecidos com o Unix é que seja exatamente dessa forma. Então, o como fazer depende da sua avaliação, da sua observação de um problema, dos requisitos da solução que você precisa encontrar, e aí você vai acumulando, você vai desenvolvendo um método para chegar a uma solução e vai aplicando técnicas. Então, o como fazer tem a ver com isso. Agora, do como fazer, e isso é uma constante em todos os nossos cursos, está aqui o Léo, que fez o curso Shell Prático, que terminou faz duas semanas. Tem aqui o Alan Costa, que está fazendo também o curso básico de programação do Shell e outros aqui que já acompanham o nosso trabalho há algum tempo. Sabe que eu faço muita questão de que, encontrado o método, encontrada uma solução definidas, as técnicas que serão aplicadas, essa solução encontrada tem que se tornar conhecimento. Então, é onde entra o saber fazer. Então, toda a metodologia dos meus cursos visa transformar problemas em conhecimento, não apenas em solução. A solução é temporária, resolvi o problema que eu tinha ali na frente, fiquei tranquilo, vou sair para um chope, mas o conhecimento é que vai me dar a cancha para eu poder juntar de novo as peças do Lego numa outra ocorrência de um problema. Então, é transformar problemas em conhecimento. E isso só acontece depois que o trabalho está feito. Então, cabe a gente também aprender a transformar a solução encontrada em um conhecimento, em um saber. Então, essa é a ideia do curso de uma forma geral. Eu não estou falando do conteúdo ainda. Eu estou falando justamente de como funcionam basicamente todos os nossos cursos. Da mesma forma, todos os nossos cursos são publicados como conteúdo cultural livre. A licença que eu adoto em todo o material que eu produzo, em vídeo, em texto, livro, seja lá o que for, é a Creative Commons by SA 4.0 International, que é basicamente o equivalente a um copyleft em termos de conteúdos gerais. Quer dizer o seguinte, todo o material que a gente publica é livre para você aprender à vontade com ele, para você ler ou assistir da forma que quiser, para você criar trabalhos derivados, para você distribuir esses trabalhos derivados também da forma que quiser, e o original também. E você pode, inclusive, explorar comercialmente, se for do seu interesse, sem sequer prestar contas ou me pedir permissão para isso. A permissão vem antes, por isso que a gente utiliza licenças. Ok? Então, todo o material que a gente produz aqui nos nossos cursos, e material para os vídeos do YouTube, etc., tudo isso é livre. E é mais uma razão para eu depender de inscrições em cursos e apoios para poder continuar sobrevivendo. Porque fazer material, produzir material em escala, aquilo que todo mundo já produz, é muito fácil, é rápido. Agora, para você se aprofundar no assunto, para você oferecer algo que vai dar uma base sólida para quem recebe esse material, isso dá muito trabalho, toma muito tempo, e praticamente não dá para fazer outras coisas. É quase que não dá para fazer outras coisas. Então, as inscrições nesses cursos que eu lanço de vez em quando são para financiar a criação do conteúdo que é livre. Então, a partir do momento que o curso foi dado, que o material foi construído, ele é disponibilizado publicamente, para todos, e de forma gratuita. Porque aí já não faz sentido eu cobrar por vídeos, textos, etc. O que eu cobro, normalmente, nesses cursos, não é o material que eu estou produzindo ali, junto com o pessoal. É a minha presença, é a assistência que eu presto ao vivo para cada um dos inscritos. Fora uma estrutura que eu normalmente ofereço, para que a gente possa tirar dúvidas, para que a gente possa acessar esses materiais na hora que quiser, ao longo da semana inteira e não apenas nas aulas. Então, essa é a minha proposta, já desde o nosso primeiro curso. A ideia é que, ao contrário, tem muita gente que coloca primeiro o material gratuito, depois que ele é exibido, aquilo é tornado privativo, e só quem paga a partir daquele momento é que tem acesso. Aqui é o contrário disso. Aqui, o pagamento é feito como uma forma de apoio, é pela presença, pela assistência presencial, e é para que todos, depois do curso concluído, tenham acesso gratuitamente para estudar à vontade, para aprender à vontade. Outro aspecto aqui, já mais específico do nosso curso de interfaces, é que ele vai seguir, mais ou menos, a metodologia dos demais cursos. As aulas são previamente gravadas. O último curso que eu fiz desse jeito é aquele que está disponível no canal, que é o curso Shell GNU. Tem, mais ou menos, se eu não me engano, 19 vídeos, e mais ou menos umas 200 páginas em A4 sobre Shell. Tudo isso livre e gratuito. Está disponível no canal, está disponível no blauaraújo.com, a parte de texto. E foi o último curso que eu fiz nesse esquema. Então, qual é a ideia? As aulas são gravadas antecipadamente. A primeira aula gravada será publicada para os inscritos na quarta-feira que vem. Aí a gente se encontra às quartas-feiras, durante dez quartas-feiras. Essa aqui não vai contar, viu, pessoal que está inscrito. Essa quarta de hoje, ela é pública. A partir da próxima, de próxima quarta-feira, sim, que vai valer o nosso encontro ao vivo pelo JITSE. Esse encontro não será gravado. É apenas para a gente tirar dúvidas, se aprofundar no assunto, dar exemplos onde for necessário o exemplo. É para quem realmente quiser estudar esse assunto. Então, às quartas-feiras, nós nos encontraremos pelo JITSE para falar sobre o material que foi publicado. E, independente disso, tudo que a gente desenvolver junto aí nessa quarta-feira, a gente faz um script, a gente bola um exercício. Isso vai para um repositório. Esse repositório é um repositório git que eu tenho criado para todos os cursos. Então, vai ter um repositório lá no Codeberg, e aí os scripts vão para lá. A gente vai ter, ali mesmo no repositório, tem uma abinha que é Issues, que é onde a gente pode utilizar quase como um fórum. Então, isso é um recurso exclusivo para os inscritos. Agora, para o público geral, após o término do curso, tanto esse repositório quanto os vídeos publicados, e, evidentemente, no repositório também tem as apostilas, aí tudo isso vai ser publicado, vai ser divulgado e publicado livre e gratuitamente para todos. Então, quem participa, quem apoia o nosso trabalho, está ajudando a gente a construir o material, que é para ajudar muito mais gente do que aquelas pessoas que se inscrevem. E eu tenho certeza que os inscritos atuais no curso têm essa consciência. Tanto que eles não estão em apenas um curso. É claro que eles querem aprender e estão aproveitando a assistência, mas, além disso, eles têm a consciência de que aquele investimento está contribuindo para que outras pessoas também tenham acesso a esse mesmo material, a essa mesma oportunidade de aprender. é muito rápido. Obrigado.